Alô minha véia louca! Muito boa tarde está no ar o climão dos famosos a sua previsão do tempo mais maluca da televisão catarinense comigo Cobra Judite. Começamos na segunda-feira minha senhora, na segunda-feira se a senhora tem medo de filme de terror, tire as crianças da sala porque na segunda o clima foi tenebroso aqui na Venenosa. É que o Halloween já chegou na casa da Zilu, ela postou um vídeo de peruca e fazendo careta igual a Samara do chamado, lembra minha véia louca? Mãe do céu, esconjulo, só falta agora a Zilu ligar pra casa do Zezé e quando ele atendeu o telefone ela fala... Na terça-feira minha véia louca foi clima de noronhar-se. Sabe o que é isso minha véia louca? Não, é que a Marquezine fez esse post aí usando esse verbo que é claro que a senhora sabe não existe, o noronhice. E aí o que aconteceu? Na terça ela postou uma foto com a Shakira e usou o outro verbo de delicinha do mini dicionário Marquezine com o Shakirice. Legal? É que o tempo virou pra Bruna Marquezine porque foi uma chuva de memes, olha aí! É um melhor que o outro minha véia louca! E é claro que o Martici, Politici, Cleosvaldici e Judici não poderiam faltar jamais! Minha véia louca! Na quarta-feira eu gostaria de relembrar aqui um momento muito importante desta semana. Eu ainda estava de férias, mas acompanhando o programa da Minha Toca reparei que a nossa amada Marta Entrega Tudo Gomes conseguiu entregar o mistério de bandeja pro Rafael Polito. Temos a cena, produção? no chão! É porque pra pagar 40 mil por mês pra fazer comida, menina, tem que ser alguém que tem dinheiro, né? Não é só isso, não é só cozinhar, não. Tem que ir atrás da Madonna. A Madonna viaja um monte, né, gente? Tem casa em tudo que é lugar. Então por que tu disse o nome dela se é um mistério? Aconteceu de novo! Obrigada mais uma vez por esta pérola, querida Martíssima! E na quinta-feira, minha véia louca, além da minha volta triunfal e purpurinada, tivemos um momento muito urgente como a gente. Nayara Azevedo foi participar de uma festa toda na chiqueza e saiu carregando os enfeites no final. É bem como o Cleosvaldo fala, a pessoa pode até ficar rica, mas a pobreza tá sempre junto com nós, minha véia louca! E esse foi o climão dos famosos! Esta previsão do tempo tão louca que até a senhora fica mais confusa que eu aqui nesse lado da bancada! Beijo no teu coração e na tua ALMA!